Olá pessoal, esse é o Marcon Flix e hoje nós vamos resolver o problema do carros no mecânico do Raxacuca. O crossover está na quinta posição. O carro azul está na terceira posição. O carro vermelho está na primeira posição. O sedã está ao lado do crossover. O carro do Newton está exatamente à esquerda do sedã. Número 3, Newton. O sedã está com problema no freio. O carro do Francisco está com problema no freio. O carro da montadora japonesa está exatamente à esquerda do carro do Francisco. Montadora japonesa é o carro 3. O Francisco é o dono do carro da montadora chinesa. Então, número 4, chinesa. O carro com problema na embreagem está em uma das pontas. E o carro amarelo está em algum lugar entre o que está com problema na embreagem e o da montadora italiana. Isso quer dizer que o problema número 1 vai ser a embreagem. O carro amarelo vai ser o número 2. E a montadora italiana vai ser o número 5. O Jorge é o dono do carro da montadora italiana. O Marcos é o dono do carro amarelo. Então, o dono do carro número 1 vai ser o Adailton. O hatch está ao lado do carro do Newton. Então, de um lado tem o sedã. Então, o carro 2 vai ser o hatch. O SUV está em uma das pontas. SUV é o número 1. E picape será o número 3. A picape está ao lado do carro da montadora francesa. Então, picape. Número 3. A montadora francesa vai ser o número 2. E sobrou que o carro número 1 é da montadora alemã. O carro com problema no câmbio está exatamente depois do carro de cor amarela. Então, o carro número 3 é que está com problema no câmbio. O carro de 2008 está em uma das pontas. E o carro branco está ao lado do que foi fabricado em 2008. Então, a ponta número 5 vai ser o ano 2008. E o carro 4 vai ter a cor branca. E o carro 5 vai ter a cor verde. O carro amarelo está em algum lugar à esquerda do que está com problema na bateria. Então, a bateria vai ser o carro número 5. E o problema do carro número 2 vai ser de motor. O carro de 2010 está em algum lugar entre o hatch e o carro de 2011, com esse último à direita. Então, o hatch é o carro 2. Então, o carro 3 vai ser ano 2010. E o carro 4 vai ser ano 2011. O carro da montadora japonesa está ao lado do que foi fabricado em 2009. Então, o carro 2 vai ser ano 2009. E, por fim, o carro número 1 foi fabricado no ano de 2007. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E, por fim, o carro 3 vai ser 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 o